Boa noite, caríssimos concidadãos. Depois de uma manhã algo conturbada na minha vida, vocês devem ter visto, pelo menos alguns de vocês, vídeos que coloquei na internet relativamente a despropósitos que tivemos a chegada à Luanda, vindos de Lisboa, do voo 653 e da TAG, e depois da forma como fomos tratados no avião, com alguns iluminados que eram mais do que todos os outros 200 ou 300 passageiros. Tudo isso passou, nós depois, fruto de alguma resistência natural, porque o processo foi conduzido de forma um pouco diferente daquilo que cada um de nós esperava, esperava um tratamento à altura do que o nosso governo tem deixado claro relativamente às pessoas que convivem com o coronavírus ou que possam conviver com pessoas com o coronavírus. É assim que, o junto-multo, onde há junção de dois voos, o avião em que eu vim de Lisboa, que chegou aqui às 6 horas e poucos minutos, e um anterior que saiu do Porto e chegou à Luanda por volta das 5 da manhã. Nessa altura, nós encontramos já esses cidadãos fora da sala de desembarque, à espera e com proteção policial. Daí que espantou-me, porque nós recebemos previamente em Lisboa um documento que falava sobre a situação e aqueles que quiseram desistir, desistiram, ficaram de fora, preferiram voltar aos seus lares em Lisboa ou onde quiseram e nós acabámos por ser tratados como pessoas diferentes. Estavam lá amontoados, iam tocar os cidadãos que vinham do Porto. Dirigi-me, então, às autoridades policiais e pedi para falar com alguém responsável, depois de ouvir os relatos das pessoas que vieram, que chegaram do Porto, e tentava entrar em contato com alguém porque não havia comunicação absolutamente nenhuma. Daí que falei com as autoridades sanitárias, algumas pessoas que estavam lá, médicos, enfermeiros, enfim, incluindo o secretário de Estado, no fim da ano, que estava lá a coordenar, creio, aquela atividade. Era único e simplesmente, depois de terem retirado os bons, que viajaram nas mesmas condições, que usaram as mesmas máscaras, que estavam exatamente no sítio onde nós estávamos, em Lisboa, nós seríamos obrigados a entrar para um autocarro para irmos para Calumbo e para a Barra do Coenza, para a quarentena. Nós tentámos saber por que razão é que estavam a ser tratadas as pessoas daquela forma, por que razão é que não reuniram condições para que nós pudéssemos ser tratados como humanos. E aí foi quando o desespero das pessoas começou a subir. As pessoas começaram a ficar angustiadas, ansiosas, e foi um total desespero porque as soluções encontradas pelas autoridades sanitárias já não cabiam dentro daquele excesso de ordens, excesso de força, e não falo de força física, falo de força... e não falo de força... que será ainda ver?